Olá, Marco Pau desabafou sobre os seus tratamentos contra o cancro, revelando que a batalha atual está a ser mais difícil. Em uma entrevista à revista TV Gui, o cantor de 79 anos, partilhou os desafios que enfrenta enquanto combate dois tumores no fígado. Estou a tomar cortisona, não estou mais pesado. Depois de parar a quimioterapia, volta toda a normalidade. É para salvaguardar as dores que possa ter durante o tratamento. É o protocolo dos médicos, eles combinam tudo, explicou Marco Pau. Ele destacou que, apesar do protocolo médico estabelecido, o tratamento atual está a ser um bocado mais difícil do que os anteriores. Esta não é a primeira vez que Marco Pau enfrenta uma batalha contra o cancro. Em 1996, aos 51 anos, foi diagnosticado com um cancro no abdómen, marcando o início de uma longa luta contra a doença. Em 2020, enfrentou um cancro na mama e, posteriormente, um cancro no pulmão. Este ano, ao receber o diagnóstico de cancro no fígado, o cantor viu-se novamente confrontado com a necessidade de lutar pela sua saúde. Marco Pau continua a demonstrar resiliência e esperança, apesar das dificuldades crescentes. A sua trajetória de superação serve de inspiração para muitos, mostrando a importância de manter a esperança e a força, mesmo nos momentos mais difíceis. O cantor agradece o apoio constante dos fãs e da família, que têm sido fundamentais no seu percurso de luta contra a doença. O testemunho de Marco Pau evidencia não apenas os desafios físicos, mas também o impacto emocional que a luta contra o cancro acarreta, sublinhando a necessidade de apoio e compreensão contínuos para aqueles que enfrentam situações semelhantes. Muito obrigada por assistir!